A CIDADE NO BRASIL Começou a chover! Eita! E agora? Eita, não tem que ligar não! O espelho! Ai, que droga! Não alcanço não! Eita! Tá deixando uma hora dez pra me ajudar! Ah, vai chover dentro de casa! Boa! Chegou! Tá chovendo muito lá fora, Lu! O que que tá achando? E agora? Tá trovoando! Tem boteiro ali! Vou pegar o balde! Pega o balde! Tem boteiro ali também! Corre, cheiro e cheiro! Mas olha dentro de casa! Aqui, Lu! Aqui! É aqui, aqui! Aí, aí, aí! Pera aí! Aqui! Aqui! Essa geladeira! A porta de trás! Fecha a porta! Corre! Vai, Lu! A grade, a grade! Não! A grade, não! A grade, é ferro! Passe pra lá! Passe! Ô, Jean! Ô, Jean! Tu tá ouvindo o balde das goteiras? É, bumbum, tá bom? Tá forte! Tá chuva! E agora? E eu, que vim aqui no balde? Não sei como... Não pegou no trunvão, hein? Tu... Vai fazer o quê? Já sei! Bora pro quarto! Bora! Ô, Lu! Ô, Lu! E as coisas? Tu cobriu! Televisão? Sim! Esqueiro? Sim! Não tem mais nada! Ah, mas... É de metal! É tu! Toma! Não, vamos nós dois! Nós dois! Vamos nós dois! Vai! Um! Dois! Sai do chão! Sai do chão! Se enrola, Jean! Se enrola! Chega, Jean! Se enrola! E agora? Vamos sair daqui agora! Quando parar de chover! Vamos ficar aqui! Não parou de chover! Coisa boa! Graças a Deus! A chuva é bem-vinda, viu? Mas... Aqui dentro de casa a gente tem que ter cuidado, porque... Molhando tudo dentro de casa, eu morro de medo! De clorando e relando, eu tenho medo de tudo! E as portas de meia-pába pra tomar um choque! Já pensou? Agora tá um sol, viu? Tô nem conseguindo abrir os olhos! Também? O tanto de hora que a gente passou lá dentro! Bora!